O Grupo de Estudos de Modelagem Matemática, GEM, convida a todos a participarem da sétima conferência nacional sobre modelagem matemática na educação matemática, sétimo seminário, com o título Práticas e Ações em Ambientes de Formação e de Investigação. Este evento é da maior importância para todos os professores e pesquisadores do Brasil e de um modo geral e em particular para os professores e pesquisadores da região norte. Trata-se de um evento que está acontecendo pela primeira vez na nossa região. Dessa forma, convidamos a todos a participarem e aproveitarem esse momento de troca de experiências e saberes entre os mais proeminentes professores dedicados ao ensino da matemática no nosso país. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de julho de 2011. Inscreva, portanto, o seu trabalho. Para mim, as conferências nacionais sobre modelagem matemática estão para além de um evento científico. São também um momento de confraternização. É um momento em que professores, pesquisadores que desenvolvem pesquisas em modelagem matemática trazem para esse momento os seus achados e os seus resultados em suas pesquisas. Como pesquisador do grupo de estudos em modelagem matemática, o GENS, convido você a participar da sétima conferência sobre modelagem matemática. Eu olho o futuro e pergunto para a insônia Será que o Brasil nunca viu a Amazônia? Que voto do Cristo? Oh, será que é tão difícil? Olhando Belém, enquanto uma canona desce o rio Eu procuro me assistir da canoa num boi que riscando